Existe um vulcão ativo e constante crescimento na Indonésia e esse vulcão, gente, ele pode causar um cataclismo mundial pode afetar não só a região onde ele está localizado como o mundo todo é um poderoso vulcão que eu vou estar falando com vocês sobre ele nesse vídeo então vem comigo que eu sou a Kya Youtube e vamos a mais um vídeo informativo aqui no canal eu tenho sempre falado sobre os vulcões aqui no canal meu canal já foi intitulado até apelidado como canal do vulcão mas eu gosto desse assunto e eu acredito que você também goste e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o Anak Krakatua mais uma vez porque esse vulcão, gente, é um vulcão mega perigoso ele é o filho do Krakatua por isso que ele tem o nome de Anak, né? para tradução aí significa filho do Krakatua ou Krakatua pequena, essas coisas mas vamos intitular ele como filho do Krakatua e o Krakatua como Krakatua pai para você entender o que está acontecendo lá na Indonésia e que pode afetar o mundo todo ou uma parte dele bem, em 1883 o Krakatua pai que era uma grande concentração rochosa na ilha ali de Sumatra de Sumatra e Java entrou em erupção e a erupção foi uma catástrofe generalizada mais de 35 mil pessoas foram vítimas fatais dessa explosão, dessa erupção que veio consequentemente causar um mega tsunami as pessoas não vieram falecer por causa da explosão pela cinza, pela fumaça que ele expeliu a mais de 500 metros de altura pelo contrário, o que causou tantas vítimas foi o mega tsunami o tsunami alcançou o Oceano Índico, Pacífico a costa oeste dos Estados Unidos e também chegou até o sul e no canal da Mancha além do tsunami o barulho da explosão foi tão alto que pôde ser ouvida a 15 quilômetros de distância isso mesmo causando o rompimento de tímpanos das pessoas as pessoas perderam a audição por conta dessa mega explosão desse barulho desse zunido que surgiu aí que aconteceu ao explodir o Krakatua Pai isso em 1883 o Krakatua Pai ele foi extinto ele afundou mas aí dentro dessa dessa erupção e desse colapso surgiu o que nós hoje conhecemos como Anak Krakatua que é o filho dele e esse vulcão ele foi a junção das três ilhas aqui que nós estamos mostrando no vídeo essa junção formou aí esse novo vulcão e que pode se tornar muito mais perigoso do que o pai é isso mesmo que você ouviu o Anak Krakatua por ele estar sempre em atividade sísmica ele cria muitas erupções e com isso ele está em constante crescimento o perigo e o medo das autoridades dos cientistas também é que esse tamanho chegue perto ou até mesmo ultrapasse o tamanho do pai imagine o que pode acontecer o Anak Krakatua ele surgiu em 1927 esse filhote aí e ele se alcançar um tamanho maior do que o pai ele pode fazer com que a explosão seja muito mais gigantesca se o pai já fez tanto estrago imagine um filho maior do que ele entenderam? então o drama a situação como que pode ficar muito complicada a fumaça que o Krakatua pai expeliu na época lá em 1883 foi tão tensa foi tão alta que fez com que a temperatura global a temperatura do mundo decaísse 1% então o perigo do Anak Krakatua está crescendo é que ele pode entrar em erupção a qualquer momento com o surgimento dele em 1927 surgiu uma cratera de mais de 50 quilômetros de distância subterrânea e essa cratera ela é um depósito de lava isso aí mesmo que você ouviu um grande depósito de lava dentro do Anak Krakatua gente é a mesma coisa que um caldeirão começando a ferver até burbulhar e não aguentar mais é isso que está acontecendo dia após dia por isso que a gente traz tanto aqui as novas erupções apesar do Anak Krakatua estar o ano inteiro em erupção o que é importante falar dele porque ele é um perigo ele é o vulcão mais perigoso do mundo ele é o vulcão mais perigoso do mundo porque ele está na linha de destruição muito alta se o pai dele já fez aí 35 mil vítimas em Java em Sumatra aquelas cidades ali perto e chegou até os confins aí quase da terra imagine esse Anak Krakatua então gente esse é o vídeo de hoje é mais um vídeo informativo e também de alerta que a gente continue de olho nas notícias sobre o Anak Krakatua e que essa explosão nunca aconteça porque senão vai ficar esquisito o negócio vai ficar difícil para nós então vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo não esquece de dar like compartilhar com seus amigos e deixar nos comentários o que você acha desse vulcão aguardo você no próximo vídeo Deus abençoe a todos Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe